Entendendo, tem uns campeão ali em cima, relaxa. O Sha Queen não foi pra ir, né? Ele não é de São Paulo, o Sha Queen? É a beleza do Fearless Draft, né? Será que ele preferiu não ir para o palco? Eu não tenho certeza, mas se eu fosse chutar, eu chutaria que ele é de São Paulo, mas eu posso estar entrando. Falaram pra mim que ele não é de São Paulo, não. Ele aborriu? Banindo o Falcai, Eza! Ixi, ué. Morcar não é prioridade nossa? Qual que vai ser o first pick? Vamos fazer a boa, então? Provavelmente algum AD, algum AD que eu quero que seja flex pro mid também. Por que a gente não deu first pick no Hawkeye, cara? Pode ser first pick Zeri. Pode, first pick Zeri tá bem forte, bem recorrente também. E se Joane, cara, se Joane tá bom, porra. Ó, dá pra dar first pick Zeri, dá pra dar first pick Cork, dá pra dar first pick Rumble também, ia falar. O Rumble, Eza. Rumble é bem mole. Manipo Cork também. Eu não quero first pick, sendo bem honesto, a gente não é bom com piques AD mid. O nosso forte é mago mid. Eles que têm pique AD forte mid. O kissy que é característico dele ser AD carry mid, entendeu? Nós vimos, por exemplo, o Lucian da passada. Nós não temos a mecânica e não temos o conceito de jogar com o Lucian. 40 campeões. Guys, aqui parece que vai ser first pick Zeri, parece que tá estranho, viu? Esse first pick Zeri é estranho, hein? Mas bota pro floor mesmo, não precisa jogar no mid não, Minerva. Aí beleza, aí beleza. Mas ele tá tão forte, olha Zee banido, os caras vão manter o mesmo ban a série inteira, guys. O Pitbull vai ter confiança pra pegar aqueles pick dele aqui no presencial? O Pitbull vai ter confiança pra pegar o PAN. O Pitbull vai ter que pegar. Tem que pegar. Entendeu? Então assim, o que acontece agora... Ah, que foi. Prazer, meu. É padrão. Calma, calma. Pode banho, né? Calma. O PAN não foi embora? Que isso? É. Ele foi embora, né? Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Sabe o que é o mais doido? Olha só. Pro nosso time, os três first pick eram melhores, tá ligado, né? O Malkai, o Cork e o Rumble. Porque por mais que a gente não tenha AD carry mid, o Cork não é AD carry carry no sentido de tipo ser pra AD. Todo mid laner tem Cork na pool. Sim. Agora, EZ não. Pra que vamos first pickar se isso não é tão flex para o nosso time? É um EZ AD locado. Não, 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 não. Brawn não. É porque Brawn não. Pra eles poderem talvez até trás. É Brawn, Contra Vai e Hellezinha. Mas o problema é que a gente pode ficar sem proatividade no jogo, tá ligado? Mas não é aquela dupla talvez. Aí, ó. Já não tem Sejuani. Ó, não tem Sejuani, não tem Malkai. É, não vai ter gauge. Aí a gente não vai ter proatividade. É. Tá ligado? No time. Ó o Jarvan vindo. Ó o bicho vindo. Não, não. Não fala de Jarvan não. É um Doom de jungle muito forte, né? Pra você conseguir jogar as skins. O problema é que a gente tem um Ezei Brown no bot. Qualquer coisa que esses caras pegarem lá é free lane, né? Não free. Tipo, escolhe aí o que tu quer escalar pro late game, Kaisa. É. Eu tenho medo do Kissy puxar um Draven aqui e amassar essa Ary nossa, não? Não, não. A Ary blind? Sabe o que eu tô com medo, Minerva? Da Oriana, mano. Lembra da Oriana de ontem que ela fez com a Ary? Oriana Vai e Hell é muito forte, velho. Ah, mas o... É, mas aquela... O Lolo jogou muito mal, mano. É. Aconteceu isso porque o Lolo jogou muito mal também. Nossa, guys. Posso falar? Tá vindo ele, mano. O Iver do Churimpe. Meu Deus! Calma, 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 calma. Eu acho que ele tá vindo, mano. Eu acho que ele tá vindo. Não, não é possível. Mano, aqui é pop, Viara. Se não for pop, não tem que ponder. Felipe mandou no Utobas aqui. Dito isto, o IDL é o Botafogo do LoL? Não tem Libertadores? Que isso, mano. Aí não, aí não. Botafogo, não. Ó o bando, hein? Banindo o bando do Pitbull, hein, mano? Ele tem esse respeito ainda. O Aziz já foi banido. Ué, a gente tomou spoiler ali, tá? Vocês viram o spoiler que rolou ali? Não, não vi. Não vi. Apareceu o pique ali que o Telas locou. Fala qual foi? Era Camille. Camille e Lashpique. Lashpique? É. Como se Lashpique? Ué, o Telas deu Camille ao Lashpique. Quando apareceu a tela dele ali. Apareceu um spoilerzinho ali. Não, não. Que? Swain. Swain mid. Swain mid contra Arya. Mano, o Chris é um gênio, guys. Fodeu. O cara joga de tudo. Não, a gente não vai pegar o Udir, né? Contra Swain. O Udir Jumble do Shurimpe. É, o Udir Jumble. Udir já aparecendo por lá. Puxa Darius aí. Será? Calma. Mas o Sujime tem dano? Não. Não tem dano. Não tem dano. Ah, cabe com certeza. Eu acho que... Guys, eu vou ser sincero. O Abarkashi, ele tá lá. Ah, ele terminou o draft e ele mandou essa daqui, ó. Oh, meu Deus, meu Deus. Acabou. Ó a Camila aí. Acabou, acabou, acabou. Como você pega o D contra a Swain do outro lado? Vocês entendem que... Isso, mano. Esse Swain, ele vai e vai fazer. Bota ele na cidade e não vai morrer mais. Acabou. Não, esse draft aqui tá de parabéns. Esse draft aqui, olha. Esse aqui ficou esquisito, mano. Esse aqui, ele superou o draft da Fúria contra Lau de jogo 5. Esse aqui superou. Superou, não. Mesmo nível, vai. Mesmo nível. Porque aquilo ali é um crime, é. Que fosse um Jarvan no lugar de ir, era igual. Não, mas... Eu tô tentando ver aqui a Wing Condition e não tô achando não, hein, mano. A Wing Condition é o quê? O EZ fica a DR barra zero, que eu acho que é muito difícil. O bot é difícil. O EZ não mata Vai, Swain e Camille não, mano. Sim, de fato. O Deer precisa bolinar a Vai no começo. A match foi muito boa pro Deer no começo. Ele precisa usar algum jeito aí, alguma força dele no começo, pra fuder a Vai. Mas eu acho que a gente não tem dano. A VKS consegue uma bela de uma entrada. Mas o Tukui pesca a Kaise. Essa, Baiano, eu vou falar o quê, guys? Eu não jogo mais. Eu não faço draft mais. Na nossa época... Fala aí, EZ. Nós comemos o quê? Pão e presunto. E pipoca de janta. E pipoca de janta, tá ligado? É. Hoje os caras tudo aí, ó. Açaí, é sushi, é não sei o quê, tá ligado? É. Pão com rato era o que nós comíamos. Olha aí agora. E se ganhasse 2-0 no final de semana, tinha Rocket Pocket, mano. Caralho. A comemoração, era Rocket Pocket, a comemoração. Guys, quem comeu esse hambúrguer tempos atrás e tá vivo hoje, o sistema imunológico é blindado. É blindado, papo reto. Eu comi, eu comi. Mas não é Rocket Pocket, mano. Como é que era? É Rocket Pocket Pocket. É isso mesmo, é isso mesmo. É Rocket Pocket. É Rocket Pocket. É Rocket Pocket. Tipo, mano, nós era primeiro do CBLOL, líder do CBLOL. Vamos ganhar um prêmio. Qual que vai ser? Dois Rocket Pocket pra dividir pro time, viu? Pra dividir pro time. Ah, mas era dois pra cada um? Não. Era dois Rocket Pocket pra dividir no cinco. É, o certo, certo mesmo é Hot Pocket, guys. Mas o nosso é Rocket Pocket porque a marca piora isso, tá ligado? Era Hot Pocket de pirata, tá ligado? Tá achando que era bagulho sadia, não sei o quê, perdigão? Não, mano. Era presuntão, presuntão. É. Calabresa. Seven Boys. O pão do Rocket Pocket era Seven Boys, mano. Era isso aí, tá ligado? Aí o cara chega aqui agora no chat. E aí, Baiano, que draft é esse? E aí, mano? Que draft é esse? Eu também pergunto, não sei. O Flair tá de clean, se não gosto. Ele tem que ter noção aqui que ele tem que dar um V9, tá ligado? Se ele tomar algum CC, já azedou o jogo, já. Cara, porque essa matchup no mid é um saco pra ali, mano. Tipo, o cara só anda pra frente, né, mano? Cara... Olha o Telas, olha o Telas aprontando. Vai ter luta nisso aí? A gente tem Brawn, né? Olha eles fechando e a gente fechando também, mano. A melhor coisa é a gente lutar esse level 1, sabe? Só faltou acertar algum esquilo, né? Nossa, tá com o pé horroroso, né? A gente tá fugindo. Tem um a menos, tem um a menos. Tem um a menos, tem um a menos. Tem um a menos. Acabou, acabou. Baiano, vamos fechar a live, Baiano, vamos fechar a live. O que que é isso? Vamos fechar a live. Vamos fechar a live, vamos fechar a live. O Flair Gassou Cleanse, por quê? Por quê? Por quê, Gassou Cleanse? Baiano, vamos fechar a live. Vamos jogar, vamos jogar. Deixa eu botar esse áudio aqui, pera. O Flair tá rindo. Safado! O abacaxi, nesse momento, tá lançando uma dessas aí, é? É. The Bomb Heisman Plank. Caralho, mano, e sabe qual é que é? A gente tava invadindo, e aí, bem jogado pelos caras, porque eles sabiam, não é? Eles se prepararam. Aquele é boa. Mas a gente tava invadindo, e o Aiel não tava descendo, mano. O Tairim tava descendo primeiro, mano. Como é que pode? Cara, mas esse invadido foi muito de solo kill, tipo... Antes da Wave vir, antes dos campos nascer. Foi só pra, tipo... Pelo Rowley, tá ligado? Rowley? Foi pelo Rowley, mano. Meu Deus, meu senhor... Ele vai morrer, ela dois? Já é? Pega dois também. Nossa, ele tá tomando muito. É, lembrando que o Aiel blindou aqui, tomou essa caminha de last pick, hein, guys? Só que tem umas... Parece que a gente tomou o count em todas as lames. Alguém tá com essa impressão? Não. Parece. Ué, o nosso... Os nossos bans, eu achei meio ruim pro nosso first pick. Quer dizer, velho... Mano, por que a gente baniu os três first pick que eram pra ser... A gente baniu três picks que eram pra ser... A gente baniu três picks que eram pra ser... A gente baniu três picks que eram pra ser a first pick. É. Não, a Baxon tava assim... Guys, vou draftar bem hoje. Ou nada. Ou nada. Explosivo, mas o que você também... É foda, né? É. 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 Ele é de cofinador, né? Então... Mano, guys. Sabe o que é o pior? Eu acho que nós estamos aloprando aqui o abacaxi, mas se pá, ele é o mais refém de todos ali, mano. Porque eu acho que ele só tá, tipo, pegando coisas confortáveis para o nosso time. Esse, o Dini, é o melhor pico do Xerimpe, tá ligado? É confortável, pô, pro Rael. É confortável, é realmente. Malcai é confortável pro Xerimpe. Eu acho que tem que ser meia-meio, mano. Tipo, tem que saber dosar esse confortável aí também, tá ligado? É, o Traquinas meia-meio era o melhor mesmo. O Tocque também, o Tocque, ele também joga de corte, pô. Tipo, literalmente... Não faz sentido, por que que... Os três bans que a gente deu eram nossos três melhores first picks. Pô, vocês entendem que o Leite Invade Botside, a Havaí, ela ia ficar fodida. Porque não tem como ganhar de Eze, Brown e Ujir, né? E a gente conseguiu morrer duas pessoas level 1 com Eze, Brown e Ujir. Contra a Hel, que errou o W, acertou em uma pessoa. Contra o Havaí. Contra o Havaí, por quê? É assim, nós estamos colocando numa perspectiva em que tá sendo muito demérito nosso. E, de certa forma, tá. Mas a Kid também evoluiu pra caralho desde a última série deles, mano. Os caras cresceram, tá ligado? Usaram tempo a favor deles aí, mano. Mano, eu acho que o Edukin tá na live aqui, ouviu tudo o nosso draft, mano. Tudo que o Eze falou, o Edukin escutou e passou pro coach dos caras. Essa que é a realidade, coach Lux. Edukin, não. Por favor, vê o Trambikin. Ah, ele mudou. Pô, mano, ó o Tukuli. O Tukuli tá bem aqui, hein, velho. Ah, mas vai ser B e B pros dois. Vai empatar. É. Eu acho que nessa... Eu acho que nessa matchup aí, o que tinha que acontecer... Eu acho que não dá pra matar o Sui no mid. O Tukuli tem que puxar e tem que tentar vir top aqui, mano. Matar o Tairinho, tá ligado? O bot esquece. Não tem como fazer nada bot, porque ele pegou Eze e Brown. É, e o medo é esse aí mesmo. É que o Sui não morre, mano. E se ficar nessa mentalidade da engage aí, é impossível. Aqui o jogo inteiro é só cair tanto pra trás, tá ligado? Tipo, vocês falaram que vocês gostaram do Eze e Brown, mas eu odeio o Eze e Brown, velho. É tipo, é uma bot lane de putas, né, mano? Com todo respeito. Porque tipo assim... Porque tipo, o Eze apanha e Brown apanha. Três caras no Tukuli de novo, né? De novo, mano. Tipo, o Eze, ele é um bom deck. Eles viram o Shwimpy, eles viram o Shwimpy, guys. Opa, mas o Tukuli pegou legal ali. Aí, ó. Tá bom, tá bom. Tá morto, tá morto, tá morto. Aí, isso. Mas o Tukuli, o que pegou? O Kipo Brown roubou a Tukuli. O Kipo Brown, o Kipo Brown. Não, ele foi na maldade. O Kipo Brown, Kipo Brown. Kipo pra eles do Swain, Kipo pra nós do Brown. Aqui foi, guys. E esse rio não salvou o Shwimpy, mano. O rio do Brown, eu não vi como é que ele usou. Não. Ele tava com o Ignite, né? Guys, tem um plot. Pode falar. O Swain, ele fez capítulo perdido. Sabe qual item de mana ele vai fazer? Será? Não, melhor que isso. O melhor item para o Swain. Principalmente se ele sai... Malemolência, malemolência. Ah, malemolência. Nossa, é verdade. Malemolência é o item mais roubado para o Swain. Se ele sai forte e faz esse item, entrega a taça. Porque ele fica procando infinitado, malemolência, entendeu? Até onde eu saiba, né? Todo mundo no Swain faz. Ele vai fazer malemolência e Liandry. É o Liandry, mas geralmente é Rilaiazinho o segundo. Ah, Rilaia? É. Não precisa de Lilaia? Não, não. Não, precisa, né? Mas, tipo, Rilaia é perfeita para o Swain, né? Principalmente o que fez malemolência, porque ele tem já um dano base alto. Tira a Magic e resiste, entendeu? Aham. Daí ele sobe, prende as pessoas nele. Que bot é esse? Bolu, nada. Bolu, nada. Volta para aquela tensão da briga da seguida. Meu Deus, nenhum bluzinho. Vamos lá. Olha o joinha do Swain. Olha o joinha do Swain. Ele tá com essa moral toda para dar esse joinha aí? Ele pula pela parede e reposiciona. Sabe, o Lu tá chegando por aqui. É, não tá. Pô, mas o foda é que o cara pode lançar um Swain num playoff. É perigoso, hein, mano? É perigoso demais, mano. O cara jogou de Ione e Swain. Tipo, a gente não tá acostumado muito a ver esses picos, tá ligado? O Ione até que um pouco, mas... Sua aí, mano. Ele jogou, acho que, de drab contra a cabuna. Ajuda bastante. Ou foi contra a Ryzen. Os adversários com muita vida que você tinha comentado, Oláguas. Porque o Jir machuca, e machuca muito. Sim, principalmente que ele vai o Power ali. A gente sabe como... Uxi, Maria. O Yuki ali tá... Primeiro dragão. E ainda tão conseguindo trocar... Azeiro, não? Vai ser foda o Swain. 600 de gold na frente. Não tem dano pra matar o cara. Não tem DPS. Pegou o play na cara do Ael, mano. Isso que é foda, né? Não, a gente não tem progreditar por atividade nenhuma no mapa. A gente não consegue fazer nada. Se a gente pegasse, se a gente pegasse o Fush Peek... Para escolher o Blueside e não pegar a counter no top com o Pitbull... Teria que ser um Fush Peek pesado, né, mano? Que garanta o jogo, né, mano? Um bagulho top, um Rumble ou o Maokai. Ou o Maokai. Mas pegou o Fush... Blueside, Fush Peek, EZ... Aí fodeu. Aí tomou calma em todas as lentes. Cara, é que... Eu não entendi o porquê não pegar o Maokai. Porque o Maokai, ele abre pra tudo. Ele literalmente abre pra, tipo, qualquer pique no mid, qualquer pique no top. É muito forte. Porque ele tem engage, ele é tanque, tá ligado? Ele consegue fazer tudo. O Tuco pode jogar tanto de AD mid, tanto de AP mid. Eles vão invadir, eles vão invadir esse fight do game, hein, guys. Ele quer se inspirar bastante neles, e olha... Olha, 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 nossa... Ele morre? Ele morre? Fodeu. Um montinho da Silva. Mais um monte que sai. A gente vai pra dois dias. O Shrimp vai sendo abatido. Ah, equipe da Camille ainda. Olha aí, olha aí. Ah, ele vai ultar a Arya, não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 ele cancelou. Ah, não, não. Mentira, 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 mentira. Cancelou duas UTs do Tukuli, mano. Não, mas calma aí, calma aí, calma. Os caras aí é a D&D, pô. Meu amigo. O que é isso? Isso aí não é Kid Stars não, isso aí é D&D. Cancelou dois pulos da UTs da Arya, mano. Ele ultou e ficou parado no mesmo lugar. Que isso? Que isso? Mano, nem ultou, tá ligado? Guys, olha o tamanho dessa Camille já, meu Deus. Nossa, tá ligado? Suento é imenso também. Olha a cara do Shrimp ali, guys. E aí, o Shrimp tem mental pra votar nisso aí ou não? Caramba, tô com dó do Shrimp, mano. Ele não tá conseguindo emplacar o jogo dele e ser o... Contra o Shrimp, tá ligado? É. O campeão, o vencedor. O que ganhou contra o Goult e fez a comunidade brasileira zoar o Goult de esmaitar o Baigon, mano. Ele não tá sendo esse Shrimp, né? Eu lembro, eu lembro dessa série, viu? Se eles chegarem no pico do EZ, muito atrás... Essa aí ficou marcada. Ficou. Mano, a gente quer lutar essa live aqui? A gente quer pegar essa live mesmo? Nossa, um flash. Um flash na situação ali foi bom. Mano, a gente tá com bota de MR, mano. Esse cara morre? Ô, o pitch tá bota de 100p, tá? Só isso que eu falo, ó. A Real tem um flash para engajar. O Shrimp morreu, guys. Esse papo é agora, né? É, esse papo é agora. Ai, que isso. Nossa. Morreu mais um. Guys, é que foi, hein? Mano, fecha os olhos, né? É inevitável. Pode fechar os olhos? Mano, pode fechar os olhos. Vou fechar os olhos. Meu Deus, 7x1. Isso aqui tá difícil. E 7x1 ainda? É 7x1? É 7x1. É 7x1. Então eu vou ter que soltar, mano. Sempre que acontece um 7x1, tem que acontecer. Que time safado! Que time safado, guys. E esse draft aí? Tem volta com esse draft, não? Nada. Tem, nada. Tem, não tem como. Eu sou aí, fiquei mortal, velho. A pipoca virou a pipoca. Não, o PNV tá me dizendo, mano. Não, já tá na hora, já tá na hora. Tá na hora. Caralho, o pior é que é verdade. O Ezinha ainda falou, né? O Aiel tava sem TP, Ezinha. Era 4x5, comprado, ó. Sabe o que que é o mais engraçado? A gente começar um objetivo, sendo que a gente não tem engage. Eita. O cara nessa Camille, ela pode sair pela esquerda, hein, mano. Vai ser difícil matar. Você tem muito ataque, não tá, não? Ou o Frag também morre? A Camille morre, ela tem que morrer. Não tem que morrer, não. Olha o teu cu. Tá chegando, tá chegando. Tá aqui. É o Zeus? Mas ele ainda foi um por um. Subiu o ar e ainda foi um por um. Que isso. O Aiel morre no... Mas eu acho que o Aiel não morre no boss também, não, né? Daquele 2v1 lá. Acho que não. Morre não, morre não. Eita. É, TP atrás. Bom TP nosso, viu? E a ult dele? No luto, cara? Ó, tá esperando o teu cu. Ué, que risco? Nossa, tá. Mas aí tirou... Acho que o Aiel pode morrer. O Aiel? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Não tem um mundo aqui, não. Suen tá de malemolência. Agora, esqueçam tudo, guys. Cara, não tem com você um ADK. O Foda sabe o que é, galera. Que isso tá pro todo, que isso tá pro todo. O que eu tenho medo é a bota de MR, mano. É a bota de MR que dá mesmo. Não tem Ignite, olha isso, olha isso. Ele matou, meu Deus. Ó, a última do EZ. Boa última do EZ. O Flash salvou pra caralho, tá? Saiu. Ô, morreu o seu mundo? A Kay estrolou muito, tá? Morreu quase caro de nada. A Kay estrolou, a Kay estrolou. Será? Será, guys? Será que dá? Ai, não! Ai, não! Mano, mas isso só aconteceu porque o Shrimp e o Yuka erraram tudo também, né, mano? O Yuka errou 2Q nessa vibe, pô. Senão não ia ter nem chance de isso acontecer. Isso mais tarde. Guys, a Kamini pegou quantas plates? Ela vai pegar... Foi de break? 5 plates. Ela pegou 5 plates. Deixa eu ver quantas plates ela pegou na replay. Muitas, muitas. 5 plates. Não precisa ver não, não precisa ver não. Peraí, ó. Tá, guys, é... Mano, que bom. 2K e 200 de gold, guys. Nossa. Ela pegou 4 plates sozinha. Nossa, aqui vai ser o 6K do Aiel, não? Guys, 2.000... 6K de ouro atrás. 2.400 de ouro em 14 mil. Não tem nem como isso. Estão ligados, né? Nem existe. Se você criar uma partida contra um platina, ele não ficar atrás disso daí. O cara lhe falou, Tim, do chat? Jimmy, por que você está rindo? Ih, aí não, aí não. Proibido? Mas nessa altura do campeonato, todo mundo coringou. Todo mundo já está rindo também, né? Essa altura já está todo mundo rindo, já, tá ligado? Já está todo mundo coringado. Prebido aí de nervoso. É de nervoso. Olha aí, Baiano. Eu abri o filtro aqui e está aqui, ó. Filtro Baiano. Eu cliquei. Olha aí, ó. O filtro quer. Ele não vai nem para rely. É puro dano mesmo e é isso aí. Olha aí, Baiano. Olha aí, Baiano. Mano, até a risada é triste, mano. Que tristeza, velho. Que tristeza, guys. É complicado. Que tristeza, guys. Caramba. O pior é ser como está sendo, né? Tipo, eles estão estragando o velório, mano. Nossa. É porque, mano, na real, a pior coisa é você sentir que perdeu no draft, né, mano? Entrar no jogo e se sentir que não vai jogar. Quando você já entra no jogo sentindo que está azedo já no draft, essa é a pior desgraça que tem. Você já entra meio assim, mano. Não tem o que fazer no mapa, não tem o que fazer no mapa. Mano, essa Camille, se ela fosse para T2, ela pegava T2, hein, mano? Ela está muito forte, guys. O cara mandou ali no chat. Tem jogo, caralho. E o nick dele, coincidentemente, é Abacaxi, coach, League of Legends. Tem jogo, né, Dog? Está safe. Inovou, inovou, guys. Sarulu é igual Stardust? Parece Stardust, Sarulu? Eu lembro um pouco. Lembro um pouco. Lembra? Lembro, lembro, lembro. Estou sem palavras. Olha, fica olhando ali, fica olhando ali no Sarulu, vai aparecer ele daqui a pouco. É o próximo. Ele lembra, pô. Vai falar que é igual, né? Mas ele lembra. Lembra quem? É o filho. Stardust. 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 Ah lá. Nossa, mas não sei o que começa atrás. Por causa do cabelo. Stardust é a estarania brasileira, pô. Cabelinho é igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Mano, mas está perdido, guys. O Swimpy starta o objetivo ali e tal, mas é o que o Isa falou. Nossa comp não tem engage, então não tem como estar startando isso aí, ó. A gente depende do charme da área, mano. Não dá, cara. O engage nosso é o de sair correndo, flechar e dar o soco. Mas relaxa, é só pegar o brau, né? Gente, quem é do brau, né? É foda. É só pegar o brau. Só pegar o brau. Ele vai dar o E, correr, dar o soco, sabe quem? No Swim. Guys, a Camille está flanco nessa parte aqui, viu? Olha, Liandre ali em... Ô, Minerva no kit. Ele é tô. Liandre ainda não, né? A Camille está flanco. A Camille está flanco. Se ninguém fazer nada e o Aiel pegar o bote, tá bom, hein? Mas o Aiel tupou já, a Swain ultou. Olha a malemoneia. Bom flash do Tukud. Guys, pera, pera. Swain, não tem ult. Agora entra pelo ult. A Swain é pelo ult. É nossa, é nossa, é nossa. Tem game. É Brasil? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Nossa, o Gaze do Teraçou muito bom. Nossa, ele morreu. Calma, é que ganha? Ganha, pica. E a Camille depois? Ô, ganha? Tamo ganhando? Ganhou, não. É a pica, tamo ganhando, é pica, mano. Tamo ganhando o que, Zinha? Tamo ganhando, é pica, velho. Nossa, fluxou os dois, que isso? Mano, olha essa parte, guys. É desigual, mano. É desumano, tá ligado? Não, parecia muito que tava bom. Parecia muito que tava bom, mas não tava. Mano, a Ayah jogou bem ainda, viu, velho? Ele parou a Camille várias vezes, é. A fight é muito desigual, mano. Tem que gastar tudo pra matar esse Swain aí. Olha lá, né? Para, chat. Ô, toda vez que eu dou uma risadinha, eu mostro um sorrisinho, o chat, tá rindo do quê? Ô, tá rindo do quê? Que isso? Tô sendo muito achapu. Aí o Tuco ali também errou esse Charmin, né, mano? Mas tinha que tentar, né? Swain sem ult era... O único engage que tem no time é ult pra frente Charmin, guys. É só isso. É. Esse Swain aí ficou grande, hein? Nossa senhora. Foi ele que deu o triple kill, foi? Não, foi a Kaisa. Foi o Gimo, foi o Gimo. E a Kaisa tá... E o Gimo tá com a build nova da Kaisa ainda, né? De Espada do Rei e Guinness. E se morrer... Basicamente... Basicamente não tem mais static nem mata kraken, só a Espada do Rei, então. É. Não, mas eu acho que alguns fazem ainda a Ashe de estética e tal, né? Mas a grande maioria tá indo para a Espada do Rei pra todos a Deysesinha, praticamente. É, né? Acredito que seja um dos itens mais roubados desse patch atual, mano. Tá sendo feito pra todo mundo que dá pra fazer, tá ligando? Que item, que item? Espada do Rei. É Rush agora, Lúcia de Fado do Rei, Kaisa de Fado do Rei. Até a Ashe da Fado do Rei, Ashe também, Zéry também, com tudo, né? Olha os caras rushando o midi, Zé tem pei na torre. Zé não tem... Esse drift aí foi bom, hein, mano? Foi. E ele vai gostar, Zé? Ué, host! Ele veio morrer, hein? Ah, saiu, tá? Gênio, Gênio. Corre mesmo, seu covarde, corre! Não sabe o que é apanhar, né? Corre mesmo, não sabe o que é apanhar. Capa. Nossa, a ulti do EZ passou ali no... Uke! Uke! E Uke! Morreu. Morreu não, morreu não. Calma, Gáss. O que é isso? O Sarulu? Tá bem ou não? Ah, ficou gostado. Mano, eles têm... Mano, a comp dos caras tem muito engage, a nossa não tem nada, tá ligado? O Tucu, ele flecha pra trás, vai com ele pra trás. Alô, trolou, trolou. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tem jogo, tem jogo, Gáss. Tem jogo, 5k só, mano. Nenhum porquê... Quatro, quatro, sobe. Quatro, quatro, sobe. Mano, os caras ficam muito separados, né? Isso porque o Swain, ele não fez de lá, então ele ulta e ele nem tá ficando ultado, porque ele não consegue dar chase nos caras, tá ligado? É, a fight nem foi boa pro Swain mesmo, não. A fight foi ruim pro Swain. Toda fight ele tá ultando no comecinho, e daí nós estamos correndo, né? Porque é EZ e Ari, e daí ele não pega. Aí ele tá tentando um V9. E aí, guys, é isso mesmo? Ele tá tentando, mano. Tá dois Kaiquens de gol de atrás? Tá. Mas nas fights ele tá tentando. É. Porção de vontade ele tá tendo. Aliás, no próximo mapa, não tem Renécton, não tem Camille. O pitch dá pra blindar o quê? E lá, oi, pô. Aqui já é tapo esse caralho já, aqui já pica uns bagulho nada a ver. E ori, querra. É ori, pantheon. O ori tá banido e pantheon também. Não, pode ter famílias na segunda rotação, acho que dá, hein? É. Estamos perdendo sem mostrar nenhuma gameplay, cara. Nenhum, tipo, nenhum, né? Nenhum chablauzinho. Eu tô sentindo que o draft nosso, a gente tá muito no, tipo, não é o jeito que a gente gosta de jogar, mano. A gente gosta de jogar pra frente, tá ligado? Criando plays. Aê, Zinha, pela forma que tá, eu digo que eu nem... E o que, o que? O que que cê tá fazendo aí, meu filho? O que que cê tá fazendo aí, meu filho? O que que cê tá fazendo aí, meu filho? Cara, ele já tomou três pick-off, mano. Ô, pode ser baro, hein, mano. Cuidado, velho. Baro, baro, baro. Meu Deus. É, cara. E o coffee? Ah, Lep. Lep, é você? Não, não. O pitch joga, o pitch joga. Não. Ô, Zinha. Ô, Pissão. Ó, tá jogando mesmo, hein? Mano, alguém ajuda o pitch? Morreu. Alguém ajuda esse cara? Mano, olha o bichão. Olha o Swain, como é que ele vai, tá ligado? O bicho de caúde só vai pra frente, mano. Aí a Camille tá bote levando o T2, guys. Mano, a gente picar o G em cima de Swain, vendo o Swain no 4, foi uma das coisas mais bizarras do League of Legends brasileiro. Isso aí eu também não botei em pé, não, mano. Tipo, o G não faz nada contra o Swain. Exatamente, ele fica andando ao redor, né? Ele fica andando ao redor do Swain. Não fica do motivo mesmo para o Swain. Na verdade, ele mais ajuda o Swain, né, no caso. Nossa! Toma perna. Ele vai matar todo mundo aqui. Ele mata os três, hein? Ah, não foi. Que isso? Mano, fecha os olhos aqui que tá feio, João. Olha o cara aqui no chat aqui. Baiano, eu cravo que esse kiss é melhor do que o T-Nous atualmente. Hoje. Existe isso aí, não? Aí, errou o Kis. Nossa, Tp. Hotelas é uma trovada, hein, mano? É que é muito difícil de cravar isso, né? Acho que o time da Laude é melhor, tá ligado? Mas o Kis, ele tá numa boa fase, hein, mano? O Kis é bom, mano. Mas a gente tá segura que se o Leleco não jogar bem, tem quem suba, hein, bai? Cara, eu acho que nem a questão de jogar bem ou não, Baiano. Eu acho que o Kis, ele é melhor que o Leleco, mano. É mesmo que o Kis, ele tem uma pilota que é muito boa pro meta atual, né? Ele tem muito AD mid. Enquanto o Leleco, os AD mid dele não são a melhor coisa do mundo. É verdade, velho, né? Os maguinhos do Leleco são muito bons. O Kis tem seis games já de carry no Academy. É, mano. Cork, Jin, Z, Draven. Além do U.N. dele, né? Tristana. Guys, ó, vamos falar, vamos falar, Tru, tipo... É que muita gente vê que, ah, o cara tá jogando no Academy, então ele não deve ser tão bom. Ele é bom. Tipo, ele só tá no Academy porque a liga dele acabou. Tem isso mesmo. O Tari morreu, o Tari morreu, o Tari morre. Sim, sim. Tá bom, tá bom. Calma que alguém tem que acertar alguma coisa. Morreu alguém no mid. O que aconteceu no mid? O X-Ribre morreu? Havaio ultou ele. Havaio ultou ele. Havaio ultou ali. Tá, tá. Tá, tá. Mas tá bom, a gente pegou neutralizado no Tari. É, guys. Nossa, você olha ali pro Gold, né? Mano, tá menstruado a gente. 4K de ouro atrás, top. 1.100 jungle, 2.500 mid, 2.400 AD, 1.100 suporte. Não tá vendo gameplay, né? Guys, a gente só tá 11 mil atrás, mano. É. Já vimos casos piores, né? Já vimos casos piores. É. Los grandes, tá ligado? Já vimos casos piores do CB9. E lá vai o Dutu, de novo, ele tem ult. Nossa, ele vai ter que correr demais. Vixe, correu legal, mano. Ô, o Sarolu pega ele? Não, não. Cara, e esse jogo, do ritmo que tá indo, você realmente fechava vitória aqui da VKS? O foda é que não dá pra ganhar, guys. Sabe por quê? Porque não dá pra matar o Swain, mano. Não, esse jogo give, esse jogo give. É, não dá, não dá. Vamos conversar já pro próximo. Tem que resetar, tem que resetar, mano. Já vai pensando aí de novo, vizinho. O Abacaxi escutando essa live aqui. Já vai, fala pra ele aí, por favor. Deixa o Malcai open, cara. Por favor, vamos jogar um jogo de Malcai first pick, Sejuani. Ou Sejuani já foi. Malcai first pick. A gente bota o Tokuli ali com um carry mid. Pode ser tipo um Mauryana, um Ruei, tá ligado? Deixa o pitch de Bruiser top. O Potlini se vira, mano. Que se foda. A gente tá dando muita praia pro Watch Team. Sparky, é, mano. Não precisa, mano. E a gente tem que jogar mais pro topside. Ó, o pitch, ele é Bruiser. Você olha pra ele e você fala. É Bruiser. Tá ligado? É Bruiser. E tem a carta na manga também, que da última vez a gente pediu, ele entrou. Lerner pode entrar em campo aqui ou não pode? Eu acho que eu acho que o jogo não sei ele, viado. Será que o Letras joga, guys, no lugar do Shrimp ou o Shrimp ainda dá pra confiar? Ah, mano. Ah, eu acho que tem Xerimp e tenta pegar esse first pick Malcai aí, mano. Não, não, não. Não, 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 Lerner. Tipo... O Letras só joga de assassino, viado. Não vai dar certo contra a Cage aqui, não. Mas é, Eza, eu acho que eu prefiro o assassino, qualquer coisa, Timo Jungle, do que atualmente o Xerimp. Pensa aqui, tipo assim, sendo bem honesto, o Xerimp, ele jogou de Lilia contra Sejuani e de Udyr agora contra Vai. E não deu certo, cara. Eu fico muito triste pelo Xerimp, porque ele realmente não tá conseguindo emplacar o jogo dele. Mas não dá, cara. Não dá. Tipo, tem um cara que ele tá do outro lado que ele vai mudar toda a dinâmica. Bota ele. É que eu tô pensando no bem do Letras, tá ligado? Ai, Yuki. Caiu. Yuki. O que você tá fazendo aí, meu filho? Saiu legal, saiu legal. Tá, tá, tá. Ele não gastou flash, gastou ult, né? Cara, vamos trocar o Baron. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se três caras derem gaze nesse Swain aí, ele mata dois e sai vivo. Nossa, guys, olha a brilha da Camille, guys. Olha a brilha da Camille. Nossa, tem quatro e tem. Que que é isso? É o Thanos. É o Thanos com as cinco joias. Que isso. Ah, e o TupuRy perdão. Ah, e o TupuRy flash. O Baron nasce em 25. A gente vai... A gente não, né? A Cade vai começar a forçar esse Baron 24-7 agora. E, mano, não dá pra o TupuRy botar nem a cara mais. Os caras vão entrar rasgando nele, coitado. Level 16 do Swain, guys. Que isso. O Tirinhos também tá 16, mano. Pera, o Gimo tá 17? Pior que nem tem como nós contestarmos isso, tem? Porque... Pois é, já tá perdido, já tá perdido. Tem que... Como que o Gimo consegue roubar, mano? Como que o Gimo tá 17, mano? Nossa, ele é do TupuRy, guys. Catou todo mundo feio, né? Vizinho, a pressão dá malemolência. Ninguém dá dano no Swain. Olha o Swain, olha o Swain. Olha a malemolência dele. Olha a malemolência dele. Olha o Swain, ele flechou no meio dos quatro. Olha o Swain. Fua, Gabi. GG mid, hein? GG mid. Nossa, mano, o Gael matou um ainda, velho. É, o Pitbull matou o dele pra manter a honra, né, mano? O Pitbull, pelo menos, a honra ele mantém. Ficou 4.500 atrás no gold, mas terminou 6 barra 4. Mas esse é mais um daquele jogo, igual o daquele do Warn, que ele ficou muito atrás, não foi? Foi. Que, tipo, ele tava... Ele jogou bem, mas ficou 8.000 de gold atrás, aquele? Mano, eu fico que ele falava aí, ele... Não, mas é... Mano, você vê que ele mantém o farm, só que ele tem que ajudar mais o time dele do que focar no próprio gameplay, tá ligado? Nossa, guys. A Zedou, todo mundo tomando uma aguinha ali pros dois lados. E agora? Não, o Chirinho tá puto, mano. Tá chiltado. Olha a cara do Chirinho, ele tirou o óculos, né, ele tirou o óculos. Tirou, falei, guys, não deu... Não tem mais clima, viu? Tem que colocar o Lerner pra pelo menos... Eita, que isso? Vocês viram pra ele, guys? Frangles aí, não, Frangles. Tirinhas 3x0, mano. Cuidado com o Pitbull. Cuidado com o Pitbull. Mas também, também, não tem mais nem moral. Pitbull, Pantam 2x3 aqui, tá? É, pra mim, guys, agora a gente tem que trocar toda a dinâmica. É mesmo. É, Pantheon 2x3, a troca... Olha o Tukuli, coitado, andando, mano. Olha o coitado do Tukuli, velho. Rapaz, o Dimo tá shapeado, hein, Demilão? Ele tá na academia? Tá, tá, tá bom gostoso. Tá bom. Aí, já é demais. Chirinho, privai de berço. Os Mistérios Sombrios mandou no YouTube. E aí, guys, é a torcida que vai dizer agora. Schwimp joga ou não joga terceiro jogo? Bota o letter ou não bota? E aí? Tem que mandar informação, mano, pro coach poder decidir, velho. Ó, aí... Eu tô contra botar o Letras agora. É mesmo? É. Mas também, só botar ele na hora da bomba também é praia, né, mano? É foda, é foda, tá doido. A pressão é caríssima dele, né? Mas ele não tem pressão não, viu? Eu já... Eu conheço o mental dele, a pressão dele é zero. Zero. Nossa, mas no terceiro game é... Pode botar no 0,2, mano. Ele é diferente. Esse moleque é diferente. Eu acho que ele é bom, mas eu acho que como ele nem jogou na Rise, na série da Rise lá, tá ligado? Eu acho que é draft, mas eu tenho dado antes, né, mano? Qualquer oportunidade é válida para o guerreiro, guys. Ele tem zero experiência com competitiva dentro do LoL de PC, tá ligado? Ele veio do Wide Rift, inclusive pela Só Agradece, né? Era funcionário nosso aí. Então, tipo, ele entrar aqui, mesmo que para perder, é uma experiência do caralho para ele, tá ligado? Ué, mas aí você tá igual o Turton, então, você tá pensando no ano que vem, né? Ah, o importante é que é a experiência, guys. O importante é a experiência para o ano que vem. Não, não. Não necessariamente, né? É porque, cara... Baiano, vamos ser honestos. Se você não desse essa oportunidade para o Lerner, ele estaria em algum time agora? Não. Porque ele tá começando, tá ligado? Ele tá começando. Então, qualquer coisinha para ele aqui é, mano, muito foda, tá ligado? Lembrando que ele teve um jogo competitivo e um jogo MVP, tá? É. É, o de Kha'Zix, né? Ele jogou um jogo na história, ganhou e foi MVP, mano. É. Ele é bom, guys, mas é muito novo ainda, né? Daqui uns dois anos... É que eu acho que o cool dele é bem assassino, tá ligado? É o que ele joga só no Q. Ele é muito bom de Kha'Zix. Ele pode aparecer aí, tá ligado? Lissin, tá ligado? Lissin, Kha'Zix, Caim, Cavitão. A Chivana dele é boa também. Ó o Invade, aí, aí, o jogo acabou aí, ó. O jogo acabou aí, ó. Caramba, ó. Ligou bastante até, né? Errou todos os que o Flair. Um que que ele acertasse, ele dava o jogo ali, tá ligado? É muito mal coordenado. Por que que não deu o Leite Invade por baixo, mano? É uma vai. Ela é menos um. É uma vai. Todo mundo, o mundo inteiro invade e vai level um. Tipo, sério, a vai, ela é... E os caras estavam esperando, né? Os caras estavam esperando já. Mas é Leite Invade, banhando. Não, ué, não que tenha nada que eles possam fazer, mas eles já imaginavam que podia tomar a Invade. Aí o Invade foi mal feito, os caras caíram em cima, jantados. Mano, olha isso aí, mano. O Tupuli cancelado três vezes, velho. Calma, Eza. Como assim, calma? Nosso time é ruim. É ruim. Mano, quem foi me ver beleza jogando esse? Não é hora de ter calma, não. Isso aqui é hora de ficar puto. Não é hora de ter calma, não. Nossa, velho. O pior que nós tá tomando igual a Fúria tomou ontem. A gente falou, né? Quem não viu a série de ontem, guys. Pan Game Academy contra Fúria Academy. A Pain deu 3x0 na Fúria e foi 3x0 meio que assim também. O level 2 rolava um bagulho, azedava. Level 3, tá ligado? Sim. Foi nessa pegada, mano.